Até quando tantos cristãos estarão aí como que dormindo, como não sabendo a vontade de Deus ou não querendo saber a vontade de Deus, que é tão simples que se resume nos dois mandamentos principais que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? Ali, na palavra de Deus, nós temos uma direção para que possamos estar sendo alimentados espiritualmente Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça Para que o homem seja apto e plenamente preparado para toda obra Ou melhor, para toda boa obra Então ali em Timóteo, segundo Timóteo, nós podemos ver como a escritura é importante na vida de um discípulo de Jesus Daquele que realmente segue a Jesus Cristo, daquele que coloca a sua vida nas mãos de Deus Daquele que quer seguir realmente os passos de Jesus Que nos ensinou a humildade e nos ensinou a sabedoria Deixou tantas palavras importantes e edificantes ali nas escrituras sagradas As escrituras sagradas que passaram os séculos sempre a cada dia sendo mais e mais divulgada pelo mundo Principalmente depois da reforma protestante através de Martinho Lutero Sendo que esse traduziu a Bíblia para o alemão E daí em diante a Bíblia foi sendo divulgada e traduzida e cada vez mais proclamada E o povo de Deus tem se alimentado a cada dia dela E hoje nós temos uma coletânea de livros da Bíblia Onde todos poderão estar aí, ou melhor, podem estar aí acompanhando esta palavra Que é útil para a repreensão, que é útil para a correção Para a instrução na justiça, ou seja, o caminho reto que devemos seguir E para que você principalmente seja apto, esteja preparado para toda boa obra É ali que você encontra muita coisa que nos mostra com certeza A vontade de Deus que nos guia para o céu É essa palavra de Deus que está dentro da Bíblia Contida na Bíblia E é onde devemos estar meditando a todo o momento Portanto, vamos colocar a Bíblia ali na nossa cabeceira E vamos lê-la Realmente ler a Bíblia Estudar a Bíblia Para que possamos crescer Em espírito e em verdade E a santificação Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor A qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós Nós vemos ali em 1 Pedro 3,15 Você se santificando Você vai estar mais e mais na presença de Deus E santificação é você tirar da sua vida tudo aquilo que te atrapalha Todo pecado que vem te dilacerar Que vem acabar com você Você precisa lutar contra o pecado E para lutar contra o pecado É lendo a palavra É orando É jejuando Deus tem um plano fantástico para você Aqui mesmo no nosso canal você pode ouvir várias mensagens Que ensinam como você poderá estar mais perto de Jesus Cristo Como você poderá estar apto para viver nesse mundo tão difícil de hoje As guerras As pestes Isso é para que se compra a palavra Mas Jesus Cristo Com sua luz Que um dia morreu por nós Na cruz para nos salvar Trouxe também Muitas mensagens ali Que com certeza irão edificar a nossa vida É tempo de buscar É tempo de você Abrir seu coração para Deus e pedir Senhor Faça de mim aquilo que tu queres O Senhor está conosco O Senhor quer nos guardar Comece lendo Mateus Marcos Marcos Lucas João São os evangelhos São os primeiros livros E vão te orientar melhor Naquilo que você deve fazer Como é bonito ver também O sermão da montanha Vai do capítulo 5 até o 7 De Mateus Onde Jesus Cristo Aonde Jesus Cristo Numa linguagem clara Numa linguagem objetiva Ensina Não só as pessoas que estavam ali Aos seus discípulos Mas também ensina Para nós Como Alcançar o reino de Deus Que nos ensina A verdadeira justiça de Deus E fazendo isso Nós estaremos Cada dia Crescendo o espírito Em verdade Buscando Ao Senhor Não vira as costas Para esse Deus Tão poderoso Que mesmo nas dificuldades Tem te ajudado Você tem ouvido A palavra de Deus Você tem sentido A Deus Mas às vezes Você é tão fraco Que já não consegue Mais entender O que está acontecendo Mas a palavra de Deus Diz Levanta-te dos mortos E Cristo Te esclarecerá Cristo Vai te mostrando A cada momento Qual é o caminho Você precisa acreditar nisso Precisa confiar nisso Precisa continuar Seguindo Essas pegadas De Jesus Clamando a Ele Por misericórdia Por você Por nós Nós que somos Pecadores Somos pequenos demais Até mesmo Eu aqui Para fazer esta mensagem Necessito de uma ajuda Divina O próprio Deus Vai falando conosco E nós vamos transmitindo Aquilo que Ele tem Para cada um de nós Somente o Espírito Santo De Deus É capaz disso Você não pode fazer nada Sem a ajuda de Deus Procure-o Busque-o Porque aquele que busca Encontrará Se diz a palavra Se você realmente Busca a Deus Você vai encontrá-lo Não aqui ou ali Mas você vai encontrá-lo Dentro do seu coração Dentro do seu coração É a verdade Essa é a verdade E a verdade É Jesus Cristo Que morreu por nós Entregue portanto Seu caminho Se santifique Busque na palavra Nunca é demais dizer isso E aí você encontrará A verdadeira felicidade Você vai encontrar Em Deus As respostas De seus problemas Ou as respostas De repente você não tem Lendo a Bíblia Que Deus te abençoe Grandemente Em nome de Jesus Amém 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 Amém